É isso aí rapaziada, chegando aqui no pavirão japonês no parque do Irapuera, Solvicão na área, pronto para ver ali ó, está ali bem no fundinho, né? A exposição do Jaspion, vamos ver como que está lá, estamos juntos rapaziada. Caminhada longa aqui. Música 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 Salve rapaziada, mais uma vez estou aqui já diretamente dentro do pavilhão do Japão, né? Aqui no parque do Irapuera, olha o que eu encontrei. Eita, olha o Jaspion, caramba, grande rubão, velho. Beleza. Cara, tem que falar o Jaspion, o cara está incorporado no Jaspion aqui, estou falando o rubão. Mas estão aí, mano, do topstatus.com, do BR também. Rubão, cara, como que está essa questão aqui do evento, né? Certo. Quando foi que abriu, enfim. Sim. Começou na semana passada, né? No 22, e no final de semana todo teve, aconteceu. E esse final de semana aqui serão quatro dias. Começando por hoje, certo? Amanhã, sexta-feira, feriado, sábado e domingo. Então estaremos aí os quatro dias aí. Nos dois primeiros dias, hoje e amanhã, vai ter exibição de episódios. Você pode visitar aqui, conhecer toda a exposição do Jaspion aqui. Pode adquirir o livro do Guia Definitivo do Ricardo Cruz do Jaspion aqui também. Boa. Tirar foto, conhecer o espaço temático também aqui do pavilhão japonês, né? Está bem bacana, inclusive. E no sábado vai rolar autógrafos com o Ricardo Cruz do livro Guia Definitivo. E vai rolar palestra também da JBC. E domingo, a mesma coisa, os autógrafos, palestra e o show pocket do Ricardo Cruz também. Então, galera, chega aí e comparece um evento de Jaspion temático. O Jaspion é o maior tokusatsu brasileiro, né? Acho que é sem dúvidas aí. E que merece a presença de todo mundo que é fã de tokusatsu em geral, né? Porque todo mundo tem um carinho especial por essa série e por esse personagem, né? E você vai poder ver aqui itens de coleção, né? Que nós fizemos a exposição aqui. Desde o primeiro boneco da Glaslite, do Jaspion Cop, né? Há outros itens que foram lançados no Brasil, como álbum de figurinhas, jibi da Eba ou jibi da Editora Abril, né? Foto novela, álbum de figurinha, álbum do circo show, vários itens diversificados aí, muitos itens de Japão, né? Tem alguns livros japoneses também, que o Ricardo Cruz expôs aqui também. Então, assim, vem pra conhecer, né? Pra encontrar também o pessoal aí, que a galera tokusatsu, que curte, que todo mundo tem aquele entrosamento, trocar aquela ideia, né? E não deixe de comparecer, né? A gente tá aí, que o Sovika veio hoje aí, veio dar uma prestigiada no evento, né? Ufa, suado, mas cheguei. Mas chegou, faz parte, chuva, tudo. E é assim mesmo, a gente aprende assim com o guerreiro Jaspion, a enfrentar os problemas, bem pra cima, né? Então a gente tá aí até domingo, não deixe de comparecer. Compareçam aí. A entrada, sexta, sábado e domingo, inteira, 15, 67 reais. A partir das 10 da manhã até as 17 horas, tá bom? Não deixe de comparecer. Beleza, pessoal? Tamo junto aí, Jaspion Expo Brasil. Oh, rapaz! Boa, mano! Boa, mano! Boa! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.